Fala meu povo galeríssimo, você está chovendo e hoje eu preciso ir na rádio de qualquer maneira, hoje eu tenho que ir, porque aconteceu um negócio lá e eu preciso resolver, assim, eu estou indo, mas também porque dá, né, se não desse também a gente não ia se arriscar tanto assim, né, no verde nós vai, no verde tem muita quinheta não, talvez está embaçado, assim, não está chovendo, chovendo, opa, já choveu bem já, pode ver que o chão está muito úmido, molhado, né, mas, talvez vão cair em algumas gotas aí na tela, não vai dar para limpar não, hein, vocês vão ver tudo malhado aí o negócio, mas é o seguinte, esse dia deu uma chuva aí, opa, água, hein, deu uma chuva aí na, olha o grau, deu uma chuva na cidade, caiu energia, andou cair no ar, andou queimando os negócios, andou regaçando tudo, aí o que aconteceu lá na rádio, queimou um switch de rede, né, que distribui a rede, você põe a internet em alguma coisa e leva com um monte de computador, olha, a sombrinha, eu pus a sombrinha debaixo do capacete e ela abriu e está empurrando aqui o meu popozão, caramba, mas está tudo bem, vai dar tudo certo, calma gente, vamos com calma que dá tudo certo, sem pressa, sem pavor, sem coisa, ok, então é isso daí, eu estou indo lá para trocar essa peça aí, mas a hora que eu estiver lá já também, já faço programa, né, tem conversa, já faço programa e já era, olha o seguinte, segue eu no Facebook aí, quem não segue eu no Facebook, embora todo mundo aí que viu o canal já conhece meu Facebook, já me segue no Facebook, ah, eu pensei que o carro estava dando seta aqui do lado, para virar para onde eu não sei, porque aqui é a contramão, seta para a direita, tem uma moto atrás de mim, não, tem ninguém atrás de mim não, do verde nós vai, do verde nós vai, e eu prendi meu capacete errado parece, viu, parece que soltou agora aqui debaixo do meu queixo e está me apertando, ah, vou falar um negócio para vocês, eu não sei como é que está saindo o som dessa carniça, gente, pensa num, o negócio da câmera aqui na posição, aqui está da hora, já consegui dar um jeito aqui, então, vai variar pouco a imagem, agora o microfone está complicado, hein, o microfone está complicado de achar uma posição para ele, você quer abaixar um pouco a viseira aqui, ah, não vai, não vai, abaixar um pouco a viseira para os pingos não viram meus olhos, você fecha a viseira e não enxerga nada, olha, opa, segura, segura, não gosto de andar colado, hein, tem que andar essa distância, se ele brecar, dá tempo de eu brecar sem amassar muito ele, mas amassar pouquinho, não tem problema, e a sombrinha, andamos empurrando aqui, ó, vocês vão andar na buque não anda desse lado aqui de moto, que anda desse lado aqui, ó, aquele lado ali é muito coisado, é cheio de, olha, está dando certo, está beleza, a gente até não está conseguindo ver, é, não andamos muito não, já está vermelho aqui do lado de cá, mas está tudo certo, está tudo beleza, graças a Deus, não está chovendo forte, a chuva está, chuva escaninha, da hora, eu já avisei o pessoal lá do grupo, do grupo do meu programa no WhatsApp, é um grupo tranquilo, é um grupo legal, mandar um abraço para o pessoal lá, para o Alfredo Pomerense, para o Nilson Morozini, para a Sonia Morozini, para a Tia Lúcia, para a Alessandra, para a Márcia, lá no Rio Grande do Sul, para o Daniel, para o Arthur também, a Madala de Agudos, no verde nós vai, no verde nós vai, bonito, querido, é, talvez está faltando alguém, tem minha mulher lá também, mas minha mulher nem participa, nem ouve o programa, mas está tudo bem, é desculpado, tem meu irmão, tem minha cunhada, mas eles também, ceboso para caramba, de vez em quando que eles ouvem o programa, não mais, está valendo, acho que é 16 pessoas que tem no nosso grupo, é um grupinho, a Nede Faria, não posso esquecer da Nede Faria, é, Nede Faria, é, a Nede Faria também está no grupo, a Nede Faria já está no grupo, eu estou no grupo, aí o que acontece, quando eu lembro, de levar o celular, porque tem a ver que eu esqueço o celular em casa, esqueço no serviço, e aí vai, quando eu lembro de levar o celular para a rádio, aí chega na rádio, eu coloco o WhatsApp, eu vou ter que passar no laranja, que eu não vou ficar molhando aqui não, hein, laranja não passei no vermelho, mas passei para o lado assim, para o lado do ponto não, vale? Olha a caminhonete, atrasando o carro, força cá, força cá, olha o força clássico, vamos que como galera? Vamos que como? Vamos que como? Vamos que como? Vamos mandar um alô para o Insta Aparecido, eu pedi para ele mandar umas vinheta, falar uns áudios para mim, ele falou, só que não deu tempo de editar ainda, Viu o aparecido? Viu, Cidão, querido? Quem está aparecido? Fala do Tocori, querido, ele imita o Bob Esponja, o Barney, se ele está com uma sombrinha, eu estou empurrando o meu bumbum aqui, está complicado, hein, vou ter que pôr ela na minha mochila depois, na hora de ir embora, o problema meu na chuva é o seguinte, a carteira, essas coisas, você coloca numa sacolinha e já era, o duro que tem meu notebook aqui na mochila, tem câmera de filmar, tem meu celular, tem um monte de coisa aqui, tem carregador, tem um monte de coisa, lanterna, é, está embaçado, mas tá bom, olha o Jefferson aí, olha, e aí Jefferson, querido? Ô Jefferson, arruma a chave aí para mim, fazendo favor, choveu forte não? Ah, choveu aí, cara? É? Lá no meu serviço, onde nós ficamos lá, não dá para saber de nada, cara, você só sabe que está chovendo na hora que você sai assim e vê que está tudo moiado. E agora, tem que procurar depois, o Meridota está alagou, cara. Ih, o Meridota? É, ele está colocando as fotos ali, está tudo alagado. Ô, louco! Porque o Meridota é meio descidão, velho? É, meio abaixadona, né? É? Eita, caramba! Falou, Jefferson! Chegamos na rádio com segurança, graças a Deus, mesmo debaixo de chuva, eu não vou passar no quebra-mola. Quebra-mola, estamos de relações cortadas. Então, vou passar devagar na grama, que senão eu caio. Eu espero que na hora de ir embora... Hora que acabar o meu programa? Hoje tem programa, né? Hora que acabar o meu programa? Ah, é verdade! A luzinha vermelha da antena da rádio está coisada. Tem que subir lá e trocar. Eu falei para ele subir e trocar, porque eu tenho um curso de coisa de altura. Só que eu preciso do cinto de segurança. O cinto de segurança nosso aí, ele só tem... Ele não tem o... Não tem... Tipo, você vai subir... Tá, você prendeu, né? Você subiu um pouco, aí você prende o outro e solta o debaixo e vai indo. Mas aqui, o nosso não tem esse negócio aí, não. Tem só um. Eu acho que se tem, tem só um. Está fartando ainda. Mas é desse jeito. Chegamos, graças a Deus, com segurança. Tranquilo, né, Molisa? Se comporta, hein, filho? Fica quietinho aí. Daqui a pouco eu volto, hein? Quando acabar o programa, ok? 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 Fui! Muito obrigado por quem me acompanhou. Sacola pode deixar aqui, será, não? Olha aí a sombrinha. Empurrando minha bunda aqui, ó. Para rasgar meu banco aqui, ó. Fica aí. É nóis. Obrigado, viu, gente? Vocês que me acompanharam. E eu digo, fui! Mais uma vez. É, meu povo, galerinho. Dica coisa não é fácil, não, hein? É, tá complicado o negócio, hein? Então, esse vídeo aqui é curto, tá? Esse vídeo aqui é muito curto. Eu só quero passar para vocês uma experiência que nós tivemos aí outro dia. Lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Eu, o Jonatas e o José Natal. Mais o Natal, né? Mas eu e o Jonatas, a gente consegue ficar... Ai, caramba! Feliz com o desfecho do negócio. Tá certo? Se esse vídeo ficar bom, aí eu coloco. Se não, já era. Choveu lá, né? E o Natal, o seu Natal, na hora que ele foi estacionar a caminhonete, ele achou debaixo da caminhonete dele uma carteira. Aí... O que que acontece? Ele chegou lá e falou assim pra mim, ó, hotel, achei essa carteira aí. Falei, rapaz do céu. Ela tá até no verde, não é vai, né? Só vai no verde. Ó o grau do casinho. Tudo bagaçado, querendo ir no vermelho. Querendo ir não, indo, né? Aí ele achou a carteira, mostrou a carteira pra mim. Tinha dinheiro dentro. Aí tinha um RG. Tinha um cartão de banco da pessoa. Tinha outra carteirinha da onde a pessoa trabalhava. Mas aí eu liguei lá e não consegui falar. Aí abandonei. Por um lado, redes sociais são boas nessas situações. Achamos o nome dele. Eu de um lado e o Joe do outro. Joe é o rapaz que trabalha comigo. Que é da banda Os Capandas. Assiste um clipe da banda Os Capandas que tem aí no YouTube. Chama Diamante. Vocês vão gostar. Aí eu mandei mensagem pra ele no Facebook. Pra namorada dele. Sem resposta. Só que o Joe tem uma amiga que é amiga em comum dessa pessoa. Da namorada do cara. Aí ele ligou pra amiga dele. Perguntou da menina. Ela conhecia ó. Ia passando no vermelho, querido. De vez em quando eu passo também. Mas só quando tá coisado. Aí ele conseguiu falar com ela e ela foi lá buscar. Aí ele foi lá buscar a carteira. Aí tal. Ficou feliz. A gente explicou pra ele. Ele explicou né. Que ele foi pular lá a enxurrada que tava coisando. E acho que a carteira tava no bolso da Bermuda. Ué. Aquele carro ali não tá brincando. Acho que ele não tá coisando. E caiu lá. Aí perguntou. E aí gente. Como é que a gente faz pra dar um. Como é que fala. Pra dar uma recompensa. Pra agradecer. Um agrado. Não. Não precisa. Pra mim não precisa. O Joe falou não. Pra mim também não. Não faz mais que obrigação. Achar. No verde nós vai hein. Achar uma coisa de alguém. E devolver pra essa pessoa. Né. Aí falou assim. Obrigado pela honestidade. Não sei o que. Aí a gente fica pensando né. É. É. A questão de. A pessoa ser honesta. Ou não. Que nem uma vez lá. Não sei se foi um gari. Ou foi um. Um segurança. Que achou uma mala. Ou sei lá. Não era uma carteira. Acho que era uma mala. Tinha 80 mil reais. E devolveu. Aí a pessoa fala. Não. Malca. Não. Não é gente. Isso daí tinha que ser uma coisa mais natural do mundo. Mas não é né. Não é. A pessoa. Que nem o colega meu hoje falando que perdeu o celular. Ele disse que. Não era por causa do celular. O celular dele. Aí ele falou. Ah. Meu celular acho que. Nada nada. Costava duzentão. Mas é as coisas que tem dentro do meu celular. Só que aí ele falou. Ele falou assim. Olha. Se algum dia rapaz. Eu achar um celular de alguém. Eu vou fazer de tudo pra tentar devolver. Porque eu sei. Ele falou que não é só porque ele passou por isso. Ó. No verde nós vai. Já tá verde hein. É porque. Hoje em dia. É complicado. Acho que a pessoa. Se for pra escolher. Prefere perder a carteira. Com dinheiro dentro. Do que perder o celular. Com contato. Que nem tá falando que. Muitas vezes. Negócio de exame. Essas coisas. A clínica. Os negócios agora. Manda tudo pelo WhatsApp. Meu primo mesmo ficou internado lá. Quando ele ficou com Covid. O contato. Boletim médico. Essas coisas. Era tudo pelo WhatsApp. Até porque. Pra evitar os negócios né. Então. Pra você ver. A pessoa. Ó. O grau. Tá vendo. O carro tá parado. Tá indo pra cima. No verde. Nós vai. Vai. Ficou. Nós vai. Então. Eu. Eu não sei vocês. Deixa aí nos comentários. Se alguém tem uma opinião diferente. Eu. Se eu achar alguma coisa. Eu vou fazer de tudo. Pra tentar identificar a pessoa. Agora. Você não consegue identificar a pessoa. E mesmo assim. Você quer devolver. Sei lá. Você vai em uma rádio. Que nem. Pra mim. Tem a facilidade. Que eu já trabalho na rádio. Inclusive. Desse rapaz aí. Eu liguei lá na rádio. Tava passando programa de esporte. Dei o nome dele. Mandei a foto do. Do RG dele. Pro pessoal anunciar lá. Mas nem precisou né. A gente conseguiu identificar alguém. E depois conseguiu fazer a devolução. Mas sei lá. Leva numa rádio. Leva no jornal da cidade. Onde a pessoa mora. É. Meios. Olha. Vem vir no carro. Não vem não. Brilhou ali no carro. Eu fiquei com medo hein. Mas. Eu. Assim. É minha opinião né. É. Eu não sei como que uma pessoa. Que faz uma coisa contrária. Do que seria. O natural. Consegue chegar na casa dela. Colocar a cabeça no travesseiro. E dormir tranquilamente. Eu não conseguiria. Pra ser sincero. Pra vocês. Ser essas outras pessoas aí né. Aí a gente já leva. Pra outras coisas. Essa pessoa fala. Não devolvia. Eu pegava o dinheiro pra mim. Eu não sei o que. Aí fica reclamando. Que os políticos roubam. Que os políticos isso. Que os políticos aquilo. E eu tinha que comprar remédio pra minha mulher. Eu desci por aqui. Eu vou ter que subir pra pegar os remédios dela. Ô meu Deus do céu viu. Viu. Aí tudo bem. Eu viro que esse telefone aqui. Vai eu nem descer. Tá bom. O carro virou pra lá. Mas tudo bem. Esse telefone aqui. Ele não tem como. Você pausar o vídeo. E depois continuar. Ele. Se apertar. Ele já para. Já. O meu celular grandão. Que vocês viu. O outro vídeo aí. Que eu filmei com ele. Ele dá. Você pausa o vídeo. Depois você dá continuidade. Esse daqui não dá não. Pelo que não compra o remédio pra mulher. Depois embaça. Já tá com a tal de uma labirintite. Diz que tá atacada no verde. Nós vai. Gente. Eu coloquei o microfone no lugar aqui. Mas não resolveu não. Eu não sei. O que que eu vou fazer viu. Acho que eu vou ter que pegar essa espuma lateral. Que tem aqui. Certo agora. Inquerito. Eu vou ter que. Enfiar ele pra dentro dela. Porque senão não vai dar certo. Eu gostaria de. Mesmo que o. A imagem dos vídeos fosse carniça. Pelo menos o som. Ficasse legal né. Mas vamos ver. O que vai acontecer. Eu acho que vai dar certo. Eu vou. Vou ter que fazer isso. É dentro. Não tem perigo. É aqui na bochecha aqui. Do negócio. Certo agora. Querido. Vamos ver se esse carro não vai querer passar no vermelho. Eu tô indo hein filho. Bom. Ficou laranja agora. Vai coisar pra você aí. Mas vamos que vamos. Acho que eu não vou desligar hein. Vou desligar o vídeo não hein. Eu vou assim mesmo. Eu vi o. O chão brilhando. Eu falei. Será que. Coisou. Água dentro da farmácia. Eu vou ter que parar esse vídeo aqui viu gente. Depois eu continuo ele. Aí depois vocês vê ele. Ok. 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 Eu vou ter que fazer um monte de coisa aqui. Não vai dar tempo. Vai levar muito tempo. Lá. 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 Passemos na farmácia. Compremos negócio que precisava. Que a mulher pediu. Que é o remédio né. Eu sou meio sossegado de remédio. Eu não sou muito fã de remédio não. Então. E agora nós vamos. Que eu nem sei. Ah tá. Eu tava falando agora de. De. Honestidade. Essas coiseiras né. Mas. É. Essa daí é a minha opinião. Eu vou ter mesmo. Só para dar uma solução para vocês aqui. Porque. A bateria do meu celular já tá. Já tá indo também. Eu não consegui. Descarregar ele. É. Descarregar o vídeo que eu fiz anterior. Vocês já assistiram com certeza. Para liberar espaço para mais um vídeo. E consequentemente carregá-lo né. Porque sempre que eu descarrego ele. Ele tá lá no computador. Ele já vai dando uma carguinha. Aí fica sossegado. Mas não foi dessa vez. Não deu certo. No verde nós vai hein. Não fica vermelho não. Por favor. Ninguém tá dando. Ah deu certo agora. Então vamos entrar no escuro aqui agora. A coisa vai ficar meio coisada. Eu voltei mesmo só para falar tchau para vocês. E pedir para que vocês se inscrevam no canal. Dê seu like. Dê seu comentário. E. 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 Ok. 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 É. Agora eu vou procurar. Eu tô fazendo umas lives do meu programa no Facebook tá. Então quem de vez em quando puder. A partir das 9 horas. 21 horas. Noturnas. Noturnicas. Passa lá no. No. No meu perfil do Facebook. Do. É. É. Doutor. Agora o Teo Oliveira hein. Teo Oliveira. Teo Oliveira lá no Facebook. E. Acompanhe meu programa lá. Enquanto o Facebook não derruba. Porque. Negócio de música aí. Ai. Caramba. Nossa. Enchi as pernas. Tudo de barro viu. Bom. Pelo menos eu não caí né. Tá bom demais. Ai. Caramba. Bom. Eu vou falar tchau que eu já passei por muitas peripécias nesse vídeo. Ok. 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 Fui. Ok.